Música Com a dose, bebida hot, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Eu acredito que eu fudei Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida e eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular E brinca na minha cama, ela faz coisas lindas Vem com mais duas amiguinhas Malhaçada Doutras que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Tua dose, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de baile Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas ama transa o tempo inteiro Fetiche de malandrade Ouvida é esse com a mão no cabelo Desfecho da noite já em casa Ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são aqui E elas jogando Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Tua dose, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa massa Quero te ver pelada E despeçar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tchau Obrigado.